E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Prime of Fear. Fala Caligame. Olá pessoal. É isso aí galera, tá aqui o nosso carro do último vídeo. Caraca, o móvel é que tá me deixando eu falar. Aqui o nosso carro do último vídeo, olha só, que bonitinho, azulzinho, rosa, vermelho, não sei. Nós vamos aqui dentro agora na mesinha pegar a cela pra ele. Eu tô com esse rifle aqui também, que a gente dropou ontem, é muito bom, arrumei umas balas aqui pra ele. A gente tinha dropado essas balas aqui, né? Tinha mais dentro do bicho e eu também fiz algumas. Mas olha só, que show. Essa arma aqui vai ser maneira, vai ser pra gente domar os bichinhos. Vou pegar a cela dele, nós vamos ir dar uma upada nele bacana e continuar farmando mais coisa ainda, né? Que a gente farma e upa os bichos ainda, é o bichão. Apex Carnon, né? Apex Azul. Ih, foi isso? Apex Carnon. Olha, é bem facinho pra fazer a cela dele. Beleza. Vai gastar pouquinho a coisa. Ok. Eu não tenho nenhuma melhorada pra ele, ó. Eu tenho algumas celas aqui já. Ó, já vou dar XP pra ele. Eu tenho muitas XP pra dar pra ele. Ele vai ficar da hora já de começo, hein, galera? Vai ser show. Ah, tinha algumas pessoas falando no vídeo. Pô, Pedrão, bota o vídeo 30 minutos, outro 25, tal. Pô, não dá pra botar isso tudo, galera. Fica... Eu já expliquei que minha internet não é boa pra upar vídeo. Demora muito. Não dá. E também, a maioria das pessoas não vai assistir. Vai, tipo... 10% das pessoas vão assistir o vídeo... Nossa, eu tô... Tá certo, né? É. 10% das pessoas que assistem, que vão assistir o vídeo de 25, 30 minutos, sabe? Todo mundo tem saco de ficar meia hora assistindo matar bicho com o outro, tá ligado? Não dá certo, galera. Não é legal isso. Então, eu... Aquele vídeo de ontem ficou com 23, 24 minutos por aí. Eu... Eu... Dei uma editada nele. Tirei a parte... O grosso, né? Vamos dizer assim. Porque... Fica chato. Algumas partes tava... A gente só andando pelo mapa e... E procurando alfas, entendeu? A outra parte da praia lá da frente da Redwood, que eu cortei. E sabotei mais a parte da gente... As partes legais, né? A gente chega matando os alfas todos, que a gente achou, né? No começo aqui, quando a gente saiu da base. E depois chegando perto da Ilha Vermelha lá, na metade mais ou menos perto do Obelisco Vermelho, assim, ó. Aí... Botei só essas partes e pronto. Eu matando o Grifão, que deu uma pena. Teve até um cara que falou... Pô, dá pena matar esse Grifão aí? Dá. Dá muita pena, velho. Queriam dar aquele lá pra mim. Vou botar um pouco de Stamina nele aqui. Eu botei vida pra caramba. 139 mil de vida, é isso? E botar aqui um pouco de Stamina. Porque o meu tigre tá com a minha Stamina igual maluco. Então, eu vou botar nesse carna um Stamina legal. Speed? Já tem... Caraca, ele tem 1047 mil já, ó. Acho que esse carna aqui vai ficar fortão, que nem o nosso Rex, hein? Vou botar aqui, ó. Bastante mili nele. 3 mil. Botar um pouco de Speed. Ele ainda upa mais, hein? Então, eu vou botar mais Speed nele agora. Eu quero ele bem rapidão. O carro já é rápido, tipo, por padrão, né? Ah, o negócio da poção de vida, né, mas a mim não fiz, né? Esqueci, velho. Eu não sei nem onde faz, velho. Eu não vou ficar procurando agora, porque é chato. Eu vou procurar depois. Porque eu esqueci. Vou tirar a parada da gravação da frente. Meu carro tá com a vida muito ruim, velho. Tinha que ter a poção pra ele agora, galera. A gente não tem nem uma poçãozinha, não. Uma que foi dropada. Alguma coisa no drop nesse mod. Tem umas árvores aqui. Vou jogar essa árvore pra fora, que eu tava decorando. Muita cela, ó. Vou juntar essa cela pra caramba aqui, velho. Já dei muita pra ele, aqui. O resto a gente vai coisando agora. Olha, ele tá com uma velocidade bacana, hein? Cabeçada. O C não fez nada ou nada. Só tipo ataque de Vanilla. Só que mais forte, né? Ó, deixa eu dar uma cabeçada nele. Ó, 31 mil. O Rex dá 97. Ó, tem o que? Que aquilo ali? É outro carro, não. É alfa? Tá com a meta quanto de vida? 23 mil, né? Cheia. Acho que é alfa, né? Então eu vou dar uma cabeçada nele aqui. Passar pra cima. Ih, deu um barulhão sinistro, hein, mano. O que que foi isso? Descultou um. Psiu. É, um bichinho que solta... Ah, é? Tá, pô. Tá meio dano. De longe. Que isso, cara? Vamos morrer, hein? Quer passear aqui pelo gelo? Vamos, vamos pra cima. Vamos pro gelo aí. É, nós vamos... Eu tô com um 7 alfa aqui. Acho que ele dá uma... Uma protegida legal do gelo. Nós vamos procurar... Se a gente vier um bicho bacana, eu já vou meter bala com essa... Essa... Snipe bolada aqui que a gente tem agora. Caraca, ó. Sincronizada a galera, hein? Pena que eu matei todo mundo, né? Ah, que peninha. Tadinhos. Toma, você. Meu carro é maior que o teu. Peraí, deixa eu dar um tiro nessa igreja pra testar. Olha aí. Caraca, tá boa mesmo, hein? Olha o outro aqui. Dá pra domar os grifos agora, né? É, né? Vou domar os grifos, velho. Aquele de mofa. Aquele Starlight lá. Feederlight, né? Também. É. Só que eu não tenho muita munição. Vou ter que fazer mais depois. Deixa eu... Eu tenho... 86. Dá pra dar tiro pra caramba. É muito forte o topo dela, pelo visto. Fala lá no meu vídeo que eu pego uma taxa e também pego bastante semente. Depois eu vou testar. Olha lá, olha lá, o grifo aqui, ó. Aqui, ó. Dá uns tiros nele. Ah, meu Deus. Tomei dano de queda pra caramba. Mentira, tô indo. Só um pouquinho. O grifo tá aí? Como assim, velho? Porque o meu carneto tomou um dano de queda. Caraca, grifo roxo. Peraí. Aproveita quem tá bugado. Tá vindo. É o meu fim. Caiu na minha cara. Eu comecei a atirar rápido. Pô, é level baixo, acho. Level 20. É faible de grifo. Vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. O grifo é forte. É. É o mais forte do jogo, né? Você tava falando. Um dos mais fortes. É, os mais fortes normais. Pô, você para aí. Beleza. Botei prime nele aqui. 29 mil de vida já. Pô, mas level 20 é fã. Tá brincadeira. Mas dá pra gente usar ele pra dar uma outra, né? Mas eu não gastei nem 5 balas, eu acho. Gastei 5? Fui por aí. Umas 5. Não cheguei a gastar um pente inteiro, não. Dá hora, hein? Não, vai matar não, pô. Oxe, vai matar o bicho, caralho. O bicho maneiro. Mata não, meu grifo. Eu quero aquele de choque. Aquele de choque era show. Nossa, aqui tá ruim, né? O local. Tá incomodando esse negócio, galera? Será? Esse... Esse piscando da tela aí, tá chato pra caramba, velho. Como se fosse um raio, será que é isso? Ah, e que é aquilo ali? Ah, um carro na alfa. Você que era um bichão maior. Pra cima, pra cima, mano. Pou. Você viu? Eu vou acabar confundindo esses carros aqui com aquele carro que toca a música e eu tô lascado, velho. Vou fazer... Pou, e eu cair pra trás, tá ligado? Apex Alossauro. Ascendente Apex Rex. Olha, oh, a gente tem um Rex Apex, hein? Cadê você? Eu tô andando nele, né? Eu tô aqui em cima. A gente tem um Rex Apex e a cara tá andando nele ainda. Calma aí. Nossa, a cela é padrão? Deixa eu ver. Caraca, aí. Lá na casa do seu Zé, mano. Deixa eu ver. Saia de defesa. Ah, para aí. Vamos lá embaixo. Espera esse bicho domar aqui, Cadê? Caraca, tá teiming, mas só Deus sabe quando ele vai domar. Será que alguém vai comer ele se a gente for lá e voltar? Vocês acham, galera? Vamos tentar a sorte. Vamos lá embaixo. Vai lá, eu fico aqui. Ah, vai lá. Então já é. E aí, tem alguma coisa pra você voando lá pra baixo? Pra cair na minha base mais fácil? Tem não, né? Queria pular daqui. Dá vontade de se jogar, não dá, galera? Fala a verdade. Que é mais rápido. Eu vou descer aqui, ó. Vamos ficar na rapidinho. Ô, ele tá level máximo, será? Não tá nada, não. Tá demorando pra opar agora. Mas tem um carro no Alpha ali, não upei nada. Aqui tá bem clarinho. Olha como ele vai todo pomposo, velho. Pomposo. Pomposo é a palavra, velho. Todo tum, 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 tum. Um lado pro outro, pulando. Será que dá pra gente pular pra dentro da base? Ele não pula, né? Aqui, ó. Não tem salto. Vai pegar o bichinho, não. Deixa ser safado. Pou. Caraca, cabeçada no Rex. Você viu que chega e vira... Nossa, matei até o bichinho. Eu acho que eu não sou um bom salvador, amor. Não sou um bom salva-vidas. Não, porque eu fui salvar o bichinho que o Rex tava querendo comer. Eu comi o Rex e ela junto. Mas tá bom, né? Acidentes acontecem. Deixa eu botar meu blueprint aqui dentro. Vou clicar aqui. Vou puxar os recursos. Ipê. Aperta o E. Ah, aqui no Crafter? Ué. Peraí. O que tá acontecendo, gente? Não veio? O que é, não tem isso aqui tudo? Mas também... 11.899 metal. Queimado, né? É, não vou ter isso aqui tudo. Meio cara, hein, amor? Vim aqui à toa, velho. Mas eu deixei ela aqui. Essa cela aqui... Tô descer. Hã? Tô descer. Depois eu vou fazer. Ela não é tão difícil. Já domou o bicho? Pera, pera, pera. Domou o bicho, não? Domou, domou. Pera, tô caindo do penhaço com o Rex pra saltar dele. O que é isso, cara? Eu não fiz isso com o Rex, com o meu carno aqui, porque ele tava me jogando muito longe, velho. Nem ia dar certo, não. Olha ele aqui, bonitão. Caraca, é bonito mesmo, hein? Ah, meu dano. Hã? Ele tem um chifre. Tem chifre? Ele tá correndo. Tem um chifre. Peraí, deixa eu botar o bicho aqui pra dentro. É um grifo corno. Grifo corno. A cela do Rex ali é muito boa, galera. É muito boa mesmo. Eu vou fazer depois, com certeza. Só que eu tenho que botar metal pra queimar, velho. Assim não vai dar. Não tem tanto metal queimado assim, 11 mil empurrado. Beleza. É porque nessa construção aqui a gente não usa metal queimado. Só usa metal bruto, então eu faço. Olha as patinhas dele que bonitinho embaixo. Aqui. Parece patinha de gato. Ai, já subiu, velho. Aí. Caraca, ele é grande, hein? E é bom, velho. De virar. É rápido. Pegue. Caraca. Eu vou tirando os caídos aqui. Botão direito faz nada? O C. Que isso, cara? Olha aí, moa. Que loucura. Gostei muito. Dá dano em área, velho. Caraca. Vou chapar a vida aqui pra ficar com a vida vermelha. Ah, moa. Vamos arrumar uma poção de vida. Vamos. Não tô aguentando mais. Vou botar bastante stamina no grifo, né? Pelo amor de Deus. Vou botar bastante stamina nele que o grifo é bravo. Olha só isso. Olha só isso. Siga. Ó. Que isso, cara? Moa, tu já viu isso aqui? Não. Caraca. Eu solto o poder do arco-íris, velho. Olha que bonito. Olha lá. Caraca, cara. O que esse Rex aqui é? Será que eu fico em pé em cima dele? Ele é em cima de você, tá aqui na base. Ah, não. Posso puxar o rifle dele. Vamos dar mais esse Rex aqui. Esse Rex não. Esse Fabric. Esse aqui, Fabric. Esse Rex aqui, ó. De cima do nosso Fabric. Quanto ele já tem de vida? Pô. Não quero você mesmo. Ele deve ser level baixo. Eu quero tomar um Rex da hora, mano. Da hora mesmo, tá ligado? Uhum. Bom. Aquele ali é você. Pô. Olha isso. Cara, adorei esse grifo. Olha isso. Você aperta o botão C, ó. Que isso, cara. Ele joga um... Um Tchacabum, sabe? Muito bom. E ainda faz uma carne, ó. Que beleza, rapaz. Olha isso. Olha lá. Eu jogo um bagulhão pra baixo. Mô, arruma uma poção de vida aí. Procura onde é que faz aí, rapidão. Enquanto eu tô aqui. Ah, eu pensei que ele jogava o negócio pra longe, mas não. Não, ele dá uma porrada que pega em área, ó. Essa águia é bonita, hein, cara. Pera aí. O que que você é? Apec Health Potion, Alpha Health Potion... Essa é a mais baratinha. Oi, essa águia tá dando muito dano. O que que ela é? Aca de Cristal, Fable de Blood, Major Berry, Harry Flower e Harry Mush. Fable de Blood? É, tem que matar a Fable de pegar o Sanger. Mas não tem uma... A mais barata é essa aí, ó? Com o Scar. Essa é a única que tem. O que é isso, cara? Não, pera. Ah, não, não. Cada uma, Alpha. Alpha é mais barata. Acertei ela, galera. Ela recorde... Ela regenera... 100% durante 30 segundos. Olha aí. Achei uma Alpha Argentavis, irmão. Vou dar uma. Que leve? Sim. Ah, leve a 20, irmão. Eu não tenho Alpha Argentavis, não, né? Não, eu que tenho. Vou levar pra casa. Peguei uma. Vambora, vem. Deixa eu chegar nessa galera aqui, ó. Arco-íris. Pimba. Eles. Morreu tudo. Vem, águia. Oh. Tá... Isso nem tá devagar, né? Tá bem rapidinho. Nossa. Tem um dia tudo pra esperar você chegar em casa. Vou deixar. Vem. Boa. Caraca, muito bom esse grifo. Caraca, velho. Vou upar ele toda hora. Cara, eu quero um... Esse aqui é level 100. Porque esse aqui não tem... Não vai... Não tem um status tão... Fodástico, né? Mas ele já é top demais. Olha isso, cara. Muito bom esse grifo. Gostei muito dele. Tá nosso Rex aqui cabuloso, né? Deixa eu trazer a águia pra casa. Eu quero uma águiazinha Alpha dessa. Que ela é muito bonita. Vou deixar ela aqui, ó. Eita, meu grifo ficou aí em cima do... Pô, ele... Ah, tá. Esse aqui não tava encostando no chão. Parecia que ele não tava encostando. Olha a águia Alpha aí. Vamos ver de perto um pouquinho. Olha aí como é bonita, galera. Caraca, muito bonita, velho. Só peguei porque ela é bonita. Porque ela é level baixíssima. Ele é 22 Alpha, amor. Argenta, velho. Eu peguei. Cadê você? Pode falar com o Rex. Então vamos, vem. Não, agora eu pego um bicho voador. Que eu quero andar nesse. Eu upava o carno. Mas eu achei um bicho mais interessante. Agora já era. Desse carno lá dentro. Pega... Vem comigo aqui, né? Uh-huh. Verdade, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que dá. Pô, a gente tem que tomar uma poçãozinha de vida pra ele, mano. Ô, tu vai dando remote nele, tá? Um pouquinho. Não dá pra mim dar remote. Não, tu não pode abrir o inventário dele em cima e casar, não? Não pode mesmo? Não. Ah, sacanagem. Então vamos embora. Eu posso assistir aqui. Tu não cai não, né? Tu tá sentado de boa, né? Ai, tô com frio na barriga. Ih, caraca. Sai de cima. Se liga. Por quê? Porque eu ia atirar, só que não ia atirar assim, tá ligado? Eu ia atirar e não preciso sair do bicho pra atirar. Hum. Toma. Caraca, é muito bom isso aqui pra matar a galera, mano. Tu não precisa ficar mirando. Só tô... Próximo vídeo a gente vai tomar um cat. Toma um cat? Eu atirei não, ele caiu, tá ligado? Mas é level baixo. O feio da topor, é? Tá lagando tudo aqui. Tá topor? Não. Não. Ele tá matando, tá matando tudo. Olha esse bicho aqui. Que que é isso? Dá pra ele me pegar na boca, bicho. Pegar na boca? Então toma. Toma na boca. Pimba. Ih, ele não morreu não. Ué, morreu ou não morreu? Não, tá lento. Toma outra. Agora você morreu. Morreu não. Ele tá brabo, hein? E ele topou. Mentira, ele tá... Ele tá morto. Que que é isso que ele tá soltando o topor aqui? Tu viu? Olha lá. Deram uma cuspida aqui, tá vendo aqui? Olha lá. Vou dar um porradão de novo. Toma vacilo. Cara, no Panther é muito bom poupar porque tem muito bicho. Você dá uma porrada, todo mundo coisa. Cara, tu não caiu não, né? Não, tô aqui em cima de boca. Não, tô falando caiu da internet porque... Não. Ficou caladão. Nossa senhora, tinha um alfa aqui, hein? Caraca, olha quanto bicho tem aqui, amor. Esse lugar tá bugado, hein? Eu vou matar a Pets, já vem tudo. Uhum. Tá matando todo mundo aqui. Tá que falaram? Ah, a poção de espetinha que vem dos bichos, já que a gente mata, né? A poção de vida. Ah, agora tem um monte aqui. Só tu pegar. Não, da Pets. Eu vou ficar sem armadura nenhuma, galera. Eu morro, né? Olha, tem luva. Tu quer o que, Doutor 7? Que era a bota e o peitoral. Caraca, eu peguei uma Mastercraft Primal Fabricated, não sei o que, velho. O nome da bicha é gigante. Fabricated, não sei o que lá e tal, 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 tal. A minha é Ramshekel. Peguei uma... Nossa senhora, velho. Ah, você tem quantos danos? 113. Essa aqui tem 196. Viz de maria. Eu vou domar até os boss agora, velho. Isso aí é louco. Vou, depois eu vou fazer aquela... Deve ser cara o papel. Deixa eu ver. Vou botar aqui dentro, né? Cadê? 2500 passos de cimento. Ah, não é cara que nem a do Rex lá, né, velho? A ticela do Rex é um absurdo. Vai ver, cara. Mas eu vou fazer. Um abelisco vermelho, né? Um abelisco vermelho? É. Vamos lá. Vamos dar uma volta lá. Vamos dar uma olhada lá. Vamos ver como é que tá. Eu acho que vai ter uns boss cabuloso lá. Deixa eu ver. Tem, eu passei lá. Passou? Calma aí, calma aí. Tem um bronto alfa aqui. Elfa, esse aqui? Não sei. Tá vindo, vamos matar. Dá um pimba nele. Não morreu não. Olha como ele ficou. É o quê? Me deu uma rabada? Toma. Pô, a gente dá um efeito, né? Olha aí. Quando o bicho não morre, ó. Tá morrendo. É, mas aí ele morre. Caraca, ó. E o tirano, o cedo, ó. Peguei vários bagulhos da hora aqui. Deixa eu ver. Ó, peguei uma alossauro alfa. Dropa a célula de alfa e do apex, dropa as coisas de apex, é. E o dano dos faiblets, deve dar uma coisa de faiblets. Agora eu vou botar mais um... Agora eu vou botar um melee nele, porque esse dano do C dele tá fraco e eu quero deixar forte. Já temos bastante vida, o ar... Não, tem... 80 mil de vida, tá bom pra esse bicho. Tem stamina de 15 mil eu botei. E o melee tem 600. O speed, 236. O speed talvez não vou botar, porque ele não... Senão vai ficar... Opa, que é isso, cara? Vamos aí. Vigimaria. Olha o tamanho do bicho, amor. Aqui embaixo, ó. Caraca, o que é isso? Não sei, cara. O maluco tá doente, cara. Olha isso, galera. Tá tocando música. Vou dar um tiro nele, só de sacanagem. Vai dar um skillzão, quer ver? Cadê, amor? Quero morrer, não. Ele olhou pra gente, hein? Vigimaria, vamos subir. Ih, foi pra água. Ah, é otário mesmo. Moro. Vem pra cá. Ele vai aparecer até... Quer ver que ele anda rápido pra caralho na terra? Ó, tá agrado na gente, ó. Daquela distância, hein? Ele é bosta, viu? Qual a musiquinha tá tocando? Ih, caraca. Tem um grifo aqui. De fogo. Tem outro aí, ó. Tô vendo. Caraca, tem um monte desse. Calma aí que eu vou... Caraca, ele vai me pegar esse Rex. Pera aí. Para, amor. Para. Pera aí. Ele tá vindo, ó. Em mim, ó. O que é isso, cara? Eu quero pegar esse grifo aqui. Pera aí. Depois a gente pega, amor. Não, depois não. Pera. Ó o Rex, ó o Rex na nossa frente. Meu, ó. Ah, meu. Dá pra bater no meu grifo. Ah, já era. Comeu tudo, mano. É, se não fosse aquele, ia ser esse daqui. Não, mas eu ia dar uma porrada nele. Ah, aqui tem outro. Tem mais, ó. Cama aí. E agora? Que level deve ser? Eu não quero pegar level baixinho que nem esse aqui, entendeu? Não vale a pena, eu acho. Deixa eu ver. Ué, passou por dentro do meu? Que é isso, cara? Quero aquele grifo ali, velho. Caraca. Falei pra você não brincar com o fogo que você acaba se queimando. Que é... É claro, é óbvio. Vai morrer, vai matar esse grifo aqui desse jeito. Tá com pouca vida, amor. Eu sei que ele tá com... Ele não tá com pouca vida. Ele tá com a vida baixa. Deixa eu ver quanto de vida ele tá. Mentira, tá com pouca vida assim. 11 mil. Claro, ele tomou 2, 2, 2, 2. É, velho. Ele dá muito dano nesse grifo aqui, cara. Esse grifo é muito top. A gente tem que ir de longe com esse grifo aqui e dar um tiro nele com o nosso sniper. Dá pra dar daqui, mas ele vai cair na água, né? E naquela ilha lá é muito perigosa. No outro vídeo... No próximo vídeo a gente vai dar mais grifo aqui, cara. Que eu vou vim quando... Não, deixa eu pegar o Ketson. Não! Essas bichas aí, o Feater Light, é tudo desse jeito. Tudo tops. É elemental. Olha isso, galera. Que da hora aqui do lado. O que tá acontecendo? Olha o Feater Light lá. Olha aqui... Ah, aquele carro dos nossos pesadelos. Olha lá. Olha a musiquinha dele. Agora tem o Rex, né? Agora tem o Rex, ó. Que é pior que o carro ainda. Pedro não atira no Carna, mas atira no Rex, né? Aí outro, olha outro aí, ó. É. Tem vários, velho. Ah, esse bicho não deve ser tão forte assim, velho. A gente tem que vir matar esses caras. Caraca, tem um aqui. Caraca, olha só, cara. Meu amigo, olha aquele ali. Peraí, deixa eu me eleitar aqui. Olha aquele ali, que da hora, amor. Que ele é? Vermelhão? Não, esse aqui é máquina. Não, esse daí é normal. Esse daí é normal. É normal? Não, pô. Mais colorido assim? Eu sei que tem bicho assim, pô, no mapa. Olha o tamanho do Rex normal do outro lá perto dele. Olha, ele matou o Rex. Ah, comeu o... O choque. O de... Eita. Ainda dá dano nele, não? Matou? Matou, não. Aquele bicho ali não é normal, não. Senão ele já tinha morrido, velho. Ele levantou na cabeça, ó. Jogou na água. Oh, aquele bicho de metal ali não é normal, não, hein? Ih, jogou na água já era, né? Vamos ver como é que tá aqui. Se tem o grifo de choque. Ih, tem um gigano aqui, mô. Ih, ele é... Ele é de alguma coisa, hein? Olha o olho dele. É. Caraca, hein? Eu quero, hein? Não, mas eu acho que o gigano tem um olho assim, não tem? Tem não, pô. Não, quando ele tá puto, ele tem. Será que ele tá puto? Olha um... Um bicho daqueles de otopor, ó. Dirlight. Aquele... Não tô vendo, não. Tem muito bicho aqui pra mim achar. Ah, tá vendo lá, aquele lá. Ah, esse aqui é bom, hein? Pra dar uma bicho... Pra dar uma a gente, hein? Tô ligado. Será que ele deve me pegar de porrada? Pô, dá pra gente dar vários bichos agora de cima desse... Desse grifo aqui. É, na outra vida que ele tá. E com a arma. É, a gente tem que recuperar a vida dele. Galera, eu vou deixar esse vídeo aqui com o tempo que tá, que deu 21 minutos. Nós vamos indo pra base aqui agora. E vamos terminando por aqui, porque senão também fica muito grande. E é isso aí. No próximo vídeo a gente vai... Eu quero pegar um grifo diferente. Ou de gelo, ou de choque, ou de fogo. Ou de fogo é mais forte, pelo visto. Porque ele deu um dano de fogo, ficou queimando e dando vários danos de 2 mil e pouco, né? E olha que ele é vanil... Ele é vanil, não. Olha que ele é sovagem, hein? Né? Muito forte. Gostei muito. Esse aqui também é muito bom. Que dá um ataquezão com C, assim, ó. Cadê? Cadê? Bicho, aqui. Ó, eu aumentei o milho dele e nem testei, né? Deixa eu ver. Ó lá, 14 mil, tá vendo? A gente aumenta o milho e aumenta o dano em área dele. Muito maneiro. É isso aí. Nesse vídeo aqui a gente pegou esse grifo aqui, super colorido. E demos uma upadinha no nosso carno. Upei bastante, porque vocês viram que eu fiquei mordendo ele. Dei muita poção, né? Pra ele. 13 pequenas e 2 grandes. Eu dei uns ataques no carno alfa lá. E matei uns outros bichinhos pequenos no upo mais leve. Então, ele já tá um leve muito alto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Primal Fear. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.